Agora é hora do Godita Agora é hora do Godita É só isso que eu tenho pra falar Mano, é o Godita, velho É o Godita, moleque Todo mundo quer o Godita Mano, 11 mil cristais Por favor, manda Eu nunca te pedi nada Eu nunca te pedi nada E eu não quero depender de Opa E eu não quero depender de ticket, mano Porque esses tickets ultimamente estão muito ruins Coisa boa, moleque Coisa boa, coisa boa, coisa nova Ali não ganha É, ganhou Maravilha, coisa boa Coisa nova, novamente Veremos Hex Não Não é fake out Godita Isso aqui é sinal, hein Isso aqui é sinal, moleque Isso aqui é sinal, hein Isso aqui é sinal, moleque Isso é sinal, caramba É isso, mano Boa Me excedi aqui Meu Deus Caralho, eu acabei com o áudio Meu Deus Caralho, mano Eu tô feliz, cara Nossa senhora Boa É isso, Bandai Nossa Outro spike Meu Deus Ah É isso, acabou, mano Já era Era só isso que eu queria, mano Isso Então Vamos fazer o primeiro sumo aqui de 500 cristais, né E aí eu já vou Torcer pra que eu ganhe alguma coisa Depois eu vou sumonar em qualquer banner aqui Mas o meu objetivo é gastar tudo aqui Mano Manda aquela energia positiva Todo mundo levanta a mão aí, velho Pra eu ver se eu consigo ganhar esse personagem aqui de cara, tá ligado Porque aí eu vou ter que decidir se eu gasto tudo ou não Beleza, mano Cenário Goku já se transformou em Super Sayajin Vamos lá, Goku Vamos lá, mano Traz o Godita pra gente Eu gastei 26k, 28k Não me lembro No Goku E quase que ele não veio, tá ligado Nossa, olha esse sumo horrível, velho Não, não foi tão ruim, né Não foi tão ruim Né, um sumo É razoável, tá ligado Já veio de primeiro aqui Opa Um LF Caralho Caralho, velho Eu consegui, velho Nossa, olha esse sumo Meu Deus Meu Deus Eu não consigo não, velho Não dá, velho Não dá não, velho Não dá Mano, que filmeira, velho E agora, Xtreme ou mais, mano Mil geminhas aqui no Xtreme ou mais, mano Vambora Partiu, mano Se inscreve no canal aí de novo, mano Se eu pegar o Godita, se inscreve Se eu não pegar, se inscreve também Vambora, hein Mil geminhas em busca do Godita Opa Animação boa, hein Mapinha da hora, hein Se for o brulho, é o Godita Se for o brulho, é o Godita Tá, Kamehame Rá Não apareceu o brulho Eita, mano Wish, wish Isso Dois sparkings Wish, mano Dois sparkings, pelo menos Vamos lá Se a gente consegue pegar o Godita agora, mano Pô, seria uma boa se viesse o Godita, hein Cocodá Rá Mano, vem Godita Vem Godita Vem Godita Vamos lá Xtreme bosta Xtreme bosta Mais um Xtreme bosta Mais um E o sparking Opa, listas limitadas Godita É cinco e meia da manhã e eu tô comemorando o Godita, mano Vamos pensar que eu morri agora Vamos pensar, mas eu peguei o Godita, mano Eu peguei o Godita Um fã, viado Um fã, viado Mano, eu gastei três mil, eu acho Caraca, mano Godita Um fã, mano Um fã, mano Um fã, mano Se inscreve aí no canal e deixa o like Vamos ver se quem foi o próximo, hein Vocês precisam assistir essa suma até o final Eu tô muito feliz aqui, galera E vocês já sabem até o resultado Eu espero que você fique até o final do vídeo E deixa o like aí, tá Nada aqui nessa primeira partida Mas vamos confiante aí na segunda Bora lá, começou, bora lá Já transformou esse pesadinho Homem, era pra dar um socão na barriga desse mó fé Essa merda Essa merda O Oru tá fracão Nenhum fake out Nenhum Agora só temos dois mil E agora, né Vamos com esperança, né Espero que a gente consiga pegar Ó, uma animação diferente, hein Queria que tivesse vindo o Goku Blue Mano Já era O Goku tá muito fraco, mano Agora o Whis O Whis Será que é um LF garantido, galera? Gosto de pensar de Blue Caralho É um LF na hora, mano Não é um LF Tem que vir ele agora Tem que vir ele Agora tem que vir, mano Pelo menos dois Venha logo dois, olha Esse merda Caramba Agora é ele É ele Ganhei Ganhei Caramba Não acredito Não acredito Sobrou mil Caramba, mano Nossa Ai Olha meu coração Ai meu Deus Vou morrer Ai Meu amigo Eu sabia, mano Eu sabia Eu sabia Eu sabia, mano Ganhamos, galera Ganhamos Ganhamos Caraca Tô sem acreditar Até agora, mano Senhoras e senhores Ladies and gentlemen Godita Super Sayajin 4 É nosso Finalmente Consegui pegá-lo na minha conta Quero agradecer a todos Que torceram por mim Que me desejaram Boa sorte na Samo Peguei apenas uma cópia Mas tá ótimo E Eduardo Presente seu, cara Presente seu Completei o passo 6 Dos planos de missões Resgatei todos os cristais Disponível Enterei mil cristais Fiz uma consecutiva Sem muita expectativa No passo 2 Ele veio Senhoras e senhores Foi o sexto personagem A vir O único Sparking Tá ótimo Animação simples Tá? Goku venceu no Kamehameha Não veio o Broly Não veio ninguém Amo muito cada um de vocês Vocês são legais demais Torcem por mim Torcem pro canal Tchau